Queridos irmãos e irmãos, neste terceiro domingo da quaresma, contemplamos o Cristo, que é a água para nossa sede. Ele é a própria fonte, a qual todos podemos acorrer com nossa sede de vida, de sentido, de esperança e de fé. A sua palavra e a sua presença nos fortalecem no empenho de promover e cuidar da vida do mundo que tem sede de paz, dignidade e partilha. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa com o canto inicial. Senhor, exalti o teu corpo e eu emplorar o perdão. Enquanto nosso pecado, o homem é maior que o teu coração. Senhor, exalti o teu coração. Que vem explorar os pecados Pega de nosso pecado Porém é maior que o teu coração Tudo em nossa lenda A nossa própria fé Floral, nossa senhora Que abre o teu pé Também nós desejamos Tu há uma dúvida Porque somos um amor Só de libertar E hoje aqui no teu corpo Que vem explorar os pecados Pega de nosso pecado Porém é maior que o teu coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco Em que Deus seja Deus, que é o céu e o amor de Cristo Hoje nós queremos acolher Entre nós como ministros da Eucaristia Doralice Duarte Damiana Pereira Alves Também era para estar aqui José Sobreira Não sei o que houve Que não apareceu Eles fizeram a formação para ministro Durante todo o ano passado Com a chegada de Dom Fernando Aliás, de Dom Gilberto na Diocese O curso de ministro que era de um final de semana Ele prolongou para um ano Uma vez por mês Um dia todo Na cidade da Foronia E eles fizeram Sua preparação durante o ano passado No dia 25 de janeiro Foram investidos como ministro Juntamente com todos Os que fizeram preparação Das outras paróquias da Diocese Numa celebração com Dom Gilberto Lá em Lavros da Mangadeira E juntamente com eles Nesse dia Também os outros ministros Que já atuam na paróquia Tanto da sede Como das comunidades Renovaram o compromisso De ministro da Eucaristia Por mais dois anos Então nós queremos Acolher as novas ministras Doralice e Damiana Como também reacolher Todos os outros Que já agem como ministros Na paróquia Que renovaram a provisão Por mais dois anos Então Sejam bem-vindos E abraçam a missão Que Deus desconfia Com amor e dedicação No início desta nossa Celebração Eucarística Peçamos a conversão Do coração Ponte de reconciliação E comunhão com Deus E com os irmãos e irmãos Ponte de reconciliação Ponte de reconciliação Ponte de reconciliação E com os irmãos e irmãos E com os irmãos e irmãos Ponte de reconciliação 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Ó Deus Ponte de toda misericórdia E de toda bondade Vós nos indicastes O genjum A esmola E a oração Como remédio Contra o pecado Acolhei esta confissão Da nossa fraqueza Para que humilhados Pela consciência De nossas faltas Sejamos confortados Pela Vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Que meu cérebro escuta Fala-me, Senhor Que meu cérebro escuta Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e o nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam O Senhor disse a Moisés Passa adiante do povo E leva contigo alguns anciãos de Israel Toma a tua vara A que tu feristes o rio Nilo E vai Eu estarei lá diante de ti Sobre o rochedo no monte Oreb Ferirás a pedra E dela sairá água para o povo beber Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel E deu aquele lugar o nome de Massa e Meriba Por causa da disputa dos filhos de Israel E porque tentaram ao Senhor, dizendo O Senhor não está no meio de nós ou não Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vim de exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria o celebremos Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vim de adoramos Vim de adoramos e prostemos-nos por terra E ajoalhemos entre o Deus que nos criou Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu foco e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão As ovelhas que conduz com sua mão Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Oxalá ouvisse hoje a sua voz Não fechei os corações Como em Meriba Como em Massa no deserto Aquele dia Em que outrora Vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Apesar de terem visto as minhas obras Hoje não fechei os corações Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Justificados pela fé Estamos em paz com Deus Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo Por Ele tivemos acesso pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos E na esperança da glória de Deus E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Com efeito Quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anima a morrer Pois bem A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Pois o Cristo morreu por mim Foi a voz do Cristo morreu por mim O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Glória a voz do Cristo morreu por mim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria Chamada Sicá Perto do terreno Que Jacó tinha dado ao seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio dia Chegou uma mulher da Samaria Para tirar água Jesus lhes disse Dá-me de beber Os discípulos tinham ido à cidade Para comprar alimentos A mulher samaritana disse então a Jesus Como é que tu sendo judeu Pedes de beber A mim que sou uma mulher samaritana De fato os judeus não se davam Não se dão com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus Se tu conhecesses o dom de Deus E quem é que te pede Dá-me de beber Tu mesmo lhe pedirias E ele Pedirias a ele E ele te daria água viva A mulher disse a Jesus Senhor Nem sequer tem esbalde E o poço é fundo De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó Que nos deu o poço E que dele bebeu Como também seus filhos E seus animais? Jesus respondeu Todo aquele que bebe desta água Terá sede de novo Mas quem beber da água Que eu lhe darei Esse nunca mais terá sede E a água que eu lhes der Se tornará nele Uma fonte de água Que jorra para a vida eterna A mulher disse a Jesus Senhor Dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede E nem tenha De vir aqui para tirá-la Disse-lhe Jesus Vai chamar teu marido E volta aqui A mulher respondeu Eu não tenho marido Jesus disse Dissestes bem Que não tens marido Pois tiveste cinco maridos E o que tens agora Não é teu marido Nisso falastes a verdade A mulher disse a Jesus Senhor Vejo que és um profeta Os nossos pais adoraram neste monte Mas vós dizeis que Em Jerusalém É que se devem adorar Disse-lhe Jesus Acredita-me mulher Está chegando a hora Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Pois a salvação Vem dos judeus Mas está chegando a hora E é agora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e verdade De fato Estes são os adoradores Que o Pai procura Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo Em espírito e verdade A mulher disse a Jesus Sei que o Messias Que se chama Cristo Vai chegar Quando ele vier Vai nos fazer conhecer Todas as coisas Disse-lhe Jesus Sou eu Que estou falando contigo Neste momento Chegaram os discípulos E ficaram admirados De ver Jesus Falando com a mulher Mas ninguém perguntou Que desejas Ou Por que falas com ela Então a mulher Deixou seu cantro E foi a cidade Dizendo ao povo Vim de ver um homem Que me disse tudo O que eu fiz Será que ele Não é o Cristo? O povo saiu Da cidade E foi Ao encontro De Jesus Enquanto isso Os discípulos Insistiam Com Jesus Dizendo Mestre Come Jesus Porém disse-lhes Eu Tenho Um alimento Para comer Que vós Não conheceis Os discípulos Comentavam Entre si Será que Alguém Trouxe alguma coisa Para ele comer Disse-lhes Jesus O meu alimento É fazer a vontade Daquele Que me enviou E realizar A sua obra Não dizeis Vós Ainda quatro meses E aí vem A colheita Pois eu vos digo Levantai os olhos E veem os campos Eles estão Dourados Para a colheita O ceifeiro Já está recebendo O salário E recolhe fruto Para a vida eterna Assim O que semeia Se alegra Junto Com o que colhe Pois é verdade O provérbio Que diz Um É o que semeia E outro O que colhe Eu vos enviei Para acolher Para acolher Aquilo Que não Trabalhaste Outros Trabalharam E vós Entrastes No trabalho Deles Muitos Samaritanos Daquela cidade Abraçaram A fé Em Jesus Por causa Da palavra Da mulher Que testemunhava Ele me disse Tudo O que Eu fiz Por isso Os samaritanos Vieram ao encontro De Jesus E pediram Que permanecesse Com ele Jesus Permaneceu Aí Dois dias E muitos Outros Creram Por causa Da sua palavra E disseram A mulher Já não Cremos Por causa Das tuas Palavras Pois nós Mesmos Ouvimos E sabemos Que este É verdadeiramente O salvador Do mundo Palavra Da salvação Palavra Da salvação Da salvação Senhor Queridos irmãos Irmãs Estamos Estamos a celebrar A liturgia Terceiro domingo Do tempo Da quaresma Que neste dia Em si a liturgia Da palavra Nos traz O tema Da água A água Que é símbolo De purificação Nos lembra Os neófitos Aqueles que estão Se preparando Para o batismo Como também Lembra Os próprios Batizados Que devem Renovar O seu compromisso Batismal Escutamos A primeira leitura Que nos mostra Justamente Nos faz perceber Não somente A primeira Mas O conjunto Das leituras Nos faz perceber Cristo Como Aquele que é A água Viva E a própria Fonte de água Viva A quem Podemos Recorrer Para nele Beber Esta água Ele Representa O Deus Que conduz O seu povo Que interage Com o seu povo E que manifesta A graça Que simboliza Esta água E que deve Pautar A vida Do seu povo A vida De todos Os cristãos Moisés Moisés Tinha recebido A incumbência De Deus Para libertar O povo Da casa Do faraó E o faz Como Esse missionário Esse intermediador Mais do que Um profeta É um intermediador Entre Deus E o seu povo Liberta o povo E conduz Para um lugar Onde o povo Deveria Vivenciar Como que Um retiro Espiritual Aí É Ter uma Experiência De Deus E Essa experiência Se dando Com a manifestação De Deus Diante De algumas Dificuldades Diante De alguns Sofrimentos Que o povo Experimenta Né E Não é A toa Né E não é Por acaso Que o povo Aí Enfrenta Estas dificuldades Como nós vamos Ver Na liturgia De hoje Na primeira leitura A necessidade De água Falta água Mas Em outra parte Do êxodo Vamos ver A falta De alimento E tantos outros Episódios Que acontecem Como dificuldade Na vida deles Que são Solucionados E eles vão Tendo a prova De que Deus Os conduz Né Essa dificuldade Da sede Que sentem Não é Por acaso Mas é Intencional Podemos Pensar Da parte De Deus Para fazer Esse povo Experimentar A sua graça Né E por isso O povo Começa a reclamar De Moisés Que era Esse intermediador Entre Deus E esse povo Né Lá nos Fizeste Fair do Egito Para morrer De sede Nós e nossos Animais Aqui neste lugar E aí Moisés Vai interagir Com o Senhor E o Senhor Deus Vai indicar O que ele deve Fazer Para solucionar O problema Né Então Toma contigo Alguns anciãos Do povo Passa à frente Do povo Fere a pedra A rocha Com a tua vara E dela Sairá água Que saciará A sede Do seu povo Ora Isso era um Grande milagre Né Naquele lugar Seco Cheio de rocha De pedra Num lugar Onde não se pensava É Ter água Ainda mais surgir Água de uma rocha Mas acontece Né E aí o povo Sacia A sua sede Física Né Que pode Pensar Isso só pode ser Uma ação Divina Né Mas A água Que Jesus Que Deus O Pai Quer dar Ao seu povo Tem um sentido Mais profundo Não é uma água Que sacia A sede física Mas a água Que sacia Uma sede Espiritual A sede espiritual Do seu povo Né E aí nós olhamos Para o evangelho E vamos Ver O episódio Que acontece Entre Jesus E a Samaritana Está aí Num território Pagão Na cidade Da Samaria Num horário É Não muito Bom Né No horário do meio dia Que é o horário do descanso Geralmente Nesse horário Se está em casa Descansar Né Não é comum Alguém Ir ao poço Tirar água Naquela hora Do dia Né Mas Jesus Se encontra aí É justamente Nessa hora Que aparece A Samaritana Os Samaritanos Como nos faz Compreender João Eram povos Que tinham divergências Com os judeus E essa Era uma divergência Que vinha Desde antes de Cristo Né Não se davam bem Os Samaritanos Considerados Impuros Né Porque eram pagãos Não se podia pensar Um judeu Se aproximar De um Samaritano E é por isso Que nós vemos Os discípulos De certa forma Escandalizados Quando vêem Jesus Conversando com a mulher A Samaritana Mas Sabendo que Jesus Era o mestre Não ousam Perguntar nada Mas Aceitar Eles não compreendem A lógica E A intenção De Jesus Mas Jesus Sabe O que estava fazendo Estava Manifestando O reino De Deus Né Interage com aquela mulher No sentido De pedir água Porque também Tinha sede Mas na verdade Ele queria Era oferecer A água viva Que iria curar Que iria libertar Uma água Como que Um remédio Que cura Que estar Que liberta As feridas Do pecado Da Samaritana Né E aí Nesse diálogo Nós vemos A mulher questionar Não pode tirar a água O poço é fundo Né E Jesus fala Se conhecesses Diz o dom De Deus E quem pede Quem te pede De beber Certamente Era tu Que pedirias E ele te daria Uma água Viva Quem bebe Desta água Do poço Volta a ter sede Mas quem bebe Da água Que eu darei Não terá sede É uma água Que jorra Para a vida Eterna E aí A mulher Começa a perceber Aquele homem Como um homem Diferente Né Não é um homem Qualquer Ainda mais Quando o Senhor Diz Vai chamar teu marido Já que tu não Podes tirar a água O poço é fundo Chama teu marido Não tem um marido Ela tinha cinco maridos Tinha tido cinco maridos Que tinha atualmente E não era o dela É a revelação Que o Senhor faz E que neste momento Faz com que Ela perceba Jesus Como um profeta Veja o que és Um profeta Né Veja o que és Um homem Diferente Né Um homem Que revela Algo da vida De alguém Que não conhecia Né Da vida Desta mulher Né Aí diz o evangelho A mulher Abandona ali O seu cântaro Significa A vasilha Que ela levava Para tirar a água E Vai Anunciar Aos seus Concidadãos Né Aquilo Aquela Experiência Vim de ver Este homem Que revela Tudo o que eu fiz Não será ele O Cristo Então A mulher Que no começo Resistia Aquilo que Jesus Falava Que queria oferecer Depois toma Consciência Acolhe A proposta Do Senhor Transforma-se E agora Sai Como anunciadora Da graça Recebida Né Muitos vão Ao encontro Do Senhor Depois Outros Que se aproximam E escutam A graça Que experimentam Desta água Viva Que o Senhor Tem para oferecer Vão dizer Para a mulher Nós já Acreditamos Já não Por causa Das suas palavras Mas por causa Das palavras Deles Que nós Discutamos E percebemos Que ele é Verdadeiramente O salvador Do mundo É interessante Que a samaritana Não é dado Um nome Né E quando Faz Referência Aos cinco maridos Nas sagradas escrituras Tem um sentido Mais profundo Que significa Há cinco deuses Da mitologia Que os samaritanos Cultuavam Né E aí A samaritana Então é símbolo De todo O povo Que pertence Que habita O território pagão Que por meio Do testemunho Da samaritana Vão experimentar A graça de Deus Vão experimentar A conversão Vão experimentar Desta água viva E vão se Transformando Né Vão Sendo Evangelizados É Diante Dessa Atitude Do Cristo Dessa mulher Se aproximar Que vemos Os discípulos Ficam espantados Da sua aproximação Nós podemos Lembrar É De como Nós agimos Quando nós Vemos Uma pessoa Que a gente Conhece Que é próximo De nós Andando Com uma pessoa Errada Né Estando Com uma pessoa No lugar errado Existe um ditado Que diz assim Me diz Com quem tu andas Que eu digo Quem tu eres E de fato Tem uma lógica Muito grande Né Se a mulher Anda com uma prostituta Logo se vai pensar Que ela também é Se alguém anda Com um bandido Logo se vai pensar Que também é É lógico Né Mas só que Cristo Não se aproxima Daquela mulher Para se tornar Um com ela Naquilo que ela Fazia de errado Mas se aproxima Justamente Para de uma forma Serena Tranquila Porém Verdadeira Profundamente Verdadeira Fazer a mulher Enxergar A situação De erro Oferecer a esta mulher Esta água viva Como que Esse remédio Que ele cura Que ele salva Que ele liberta É a vontade Que é O desejo De Deus Nós vamos ver Isso acontecer Também com Zaqueu Como também Com outros Cobradores De impostos E sobretudo O evangelho De Mateus Vai nos apresentar Né Jesus se aproxima Como luz Como aquele Que quer oferecer O perdão Como aquele Mesmo Deus Que agiu No antigo testamento Para conduzir O povo Para lhe dar Água Diante da sede Física Jesus se aproxima Com um sentido Maior Para oferecer Esta água Que jorra Para a vida eterna E que tem ele próprio Como fonte É reconhecer ele Como esta fonte De água viva Que jorra Para a vida eterna Esta água Que quem a bebe Como diz ele mesmo Não volta A ter sede Né Aí é preciso Ter fé É preciso Compreender A lógica Do reino Como também Da missão De Cristo Para também Entender Essa realidade Da água Que ele quer Oferecer Esta água Que jorra Para a vida eterna Quem não tem Quem não tem a fé Quem não Entra Na lógica Do reino E de Jesus Não vai compreender Essa realidade A mulher Compreende Depois De um longo Discurso Uma longa Uma longa Conversa Com o Senhor Ela compreende E adere A isso Pela fé Né Adere E essa é a vontade De Deus Para todo O seu povo Né Nós somos Chamados Sobretudo Pelo apelo Do tempo Quaresmal A Nos colocar Às vezes Diante Da realidade Da Samaritana Porque nenhum De nós É perfeito Todos nós Temos Pecados Né Mas Não podemos Nos acostumar Com o erro Achar que ele É normal E assumir Né Temos que Nos abrir Como se abriu A Samaritana E Poder Enxergar Às vezes A situação Errada E querer Dela Se libertar Receber A água Do reino Que se aproxima E acolher Esta água E dela beber Como esse remédio Que cura Que salva E que liberta Diante Da conversa Do diálogo Com a Samaritana O Senhor Lhes revela algo Que nem aos discípulos Ele revelou Né Nem aos discípulos Quando a mulher Diz Quando O Messias Vier O Senhor Vier Jesus vai dizer Sou eu Estou falando Contigo É uma revelação Que Jesus faz E é justamente A partir dessa revelação E Completada Pelo diálogo Que é travado Que a mulher Sai Abandonando ali O seu cantro E abandonar O cantro Significa Abandonar A condição De vida Velha Os costumes Antigos Que Não lhes fazia Bem Abandonar A realidade Do culto Aos deuses Pagãos Abandonar Toda uma vida Velha Para assumir Uma vida Nova Da qual ela Dá prova Com o anúncio Do reino Vem de ver E eles vão Então A quaresma É um tempo Que nos faz Um apelo A conversão Um apelo mais forte E aí temos Diversos meios Para que possamos Trilhar O nosso caminho A nossa fé Para acolher Este apelo De Deus Aderindo a ele Tem A oração A intensificação Da oração O genjum A esmola A reza Da via sacra Os encontros Da campanha Da fraternidade Que tem um tema Da vida A água Tem uma relação Essencial Com a vida São meios Pelos quais Nós podemos Acolher E beber Esta água Eterna Que Jesus Quer nos oferecer Sobretudo Podemos pensar Afirmar Os sacramentos Todos os sacramentos E especialmente O sacramento Da confissão Que é também Chamado De sacramento Da cura É um sacramento Que cura Que liberta Por meio Dos sacramentos Como também Dessas outras Práticas Mas especialmente Dos sacramentos Deus confere A graça Santificante E aí nós podemos Ver essa graça Santificante Justamente Como esta água Esta água Viva E saciar A testemunhar A testemunhar Esta graça Como nos ensina A samaritana Testemunhar Como ela testemunha E arrasta Um povo Para o encontro Do Senhor Quem se converte Quem adere Ao Senhor Quem acolhe A sua graça E procura Manifestar Esse bom Testemunho Assume A condição Da samaritana E hoje A samaritana Convertida Anunciadora E é por isso Que ela não tem um nome Não é dado um nome A ela no Evangelho É justamente O que ela pode Significar Qualquer um Que em qualquer tempo Acolhe esta graça De Deus E procura Manifestar Com o testemunho E com a promoção Então que o Senhor Nos ajude Abre especialmente O coração Daqueles que estão Distanciados E que precisam Acolher Esta graça De Deus Em sua vida Creio em Deus Pai Todo-Poderoso E amor Do céu E do céu E do céu Que foi concebido Pelo de Deus E do céu E do céu E do céu E do céu saciados pela fonte de vida que vem da palavra do Senhor apresentemos nossos preços e rezemos todos dizendo Salvador do mundo, salvai-nos Salvador do mundo, salvai-nos fortalecei a vossa igreja Senhor para que ela sempre sacie os que estão em busca de sentido de vida nós vos pedimos Salvador do mundo, salvai-nos dai força e perseverança aos adultos que se preparam para o batismo nós vos pedimos que esta campanha da fraternidade nos estimule no cuidado entre as pessoas na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum nós vos pedimos pelos novos ministros da Eucaristia em nossa paróquia para que o serviço ao altar do Senhor os comulem de bênçãos e zelo pelas coisas sagradas nós vos pedimos isto vos pedimos Senhor Pai Santo em nome de Cristo na unidade do Espírito Santo o povo sobre tudo o seu canto esquecerá amizados este novo atorado Como um povo sofredor, o teu prato esquecerá, o mundo enquanto orarão, a alegria cumprirá. Como um povo sofredor, o teu prato esquecerá, o teu prato esquecerá, o teu prato esquecerá, o teu prato esquecerá. Pois o teu prato adorão, a alegria cumprirá. O teu prato adorão, a alegria cumprirá. Oração Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória por seu nome, para o nosso bem de todas as igrejas. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo o perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Amém. Amém. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à Samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhes dava o dom de Cristo. E saciada sua sede de fé, lhes acrescentou o fogo do amor. Por essa razão, vos servem todas as criaturas. Com justiça, vos louvam os redimidos. E unânimes, vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Amém. 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 Que nós lhe suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Amém. Para de nós o só corpo e o só Espírito. Lembraremos, ó Pai, a Vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e, todos os ministros do vosso povo, Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco e todos os santos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio, excelente. O Cristo com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes na palavra do Salvador Formados por servir no ensinamento, ousamos dizer Amém 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 O pão nosso de cada dia nos dá a luz, perdoai-nos nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, você é a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor tem frente, meu Deus. O amor tem frente, meu Deus. É, segundo o vosso desejo, a paz e a paz. O amor tem frente, meu Deus. Quem tirai do pecado? É, segundo o vosso desejo. Sem quebrar, e o Deus que tirai do pecado? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A paz e a comunhão na mão, não na boca, certo? Coloca-se a mão esquerda em cima da direita, recebe a Eucaristia na palma da mão esquerda, pega com a direita e leva a boca. É a maneira correta da gente a receber. Não assim, né? Mas com a mão na palma da mão esquerda, a mão esquerda em cima da mão direita. A gente gosta muito de pegar na mão do outro, de abraçar, às vezes está gripado. Existe vírus por aí que não é só o coronavírus, né? Existem outros. Às vezes as pessoas tossem, coloca a mão na boca ou espirra, coloca a mão, depois dá a mão ao outro, né? Se está com... Antes que a gente tenha um lençozinho, quando for espirrar, coloca o lenço, quando for tosse, coloca o lenço, né? E pode evitar muita coisa, né? Com a vida nova, anteversão da páscoa de Jesus, em nossa fronte o final da espírita, a caminhada, a vencer do saiu. Com a vida nova, anteversão da páscoa de Jesus, em nossa fronte o final da espírita, a vencer do saiu. O que é a vida nova, anteversão da páscoa de Jesus, em nossa fronte o final da espírita, a vencer do saiu. A fortaleza e a palavra acerta, em que estamos, Deus em nosso Pai, só vai em vez de quando Deus é bom. Feliz em quem teu amor confia Em Deus e em paz de atração Me faz falar com meu carizinho Feliz em paz, tempo e luz de sombra Para que os pés salvamos de escritura Mas a oração e a palavra chamo A tua graça que se segura Toma e veja como Deus é bom Feliz em quem teu amor confia Em Jesus Cristo me faz graça então Me faz falar com meu carizinho Com esse novo documento A busca do mundo é pra me ativar Transforma e veja como Deus é bom Acorde tudo quando a conversão Toma e veja como Deus é bom Feliz em quem teu amor confia Em Jesus Cristo me faz graça então Me faz falar com meu carizinho Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com um olhar mais profundo Ele está sentado logo ali A peira de um poço Com uma sede de ambas Que tal sentar naquele poço E dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesse o dom Do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir Mas quer fugir Inventir Inventir Se esconder Se isolar Mas no fundo O poço é fundo Tem medo de enfrentar Vai lá Vai lá Chama tua verdade Vem aqui Vem aqui Vai lá Rasga o teu coração E vem aqui Conta para ele Conta para ele como está Deixa ele falar Quem você é O seu amor é tudo Que você precisa ter Você precisa ter coragem E o levar ao lugar sagrado que tu tens Onde estão segredos que ninguém vê E ser livre A verdade te sustentará O amor não vai te condenar E no final de tudo É ele quem te saciará Te saciará Oremos Ó Deus Tendo recebido o penhor Do vosso mistério celeste Já saciados na terra Com o pão do céu Nós os pedimos A graça De manifestar Em nossa vida O que o sacramento Realizou em nós Por Cristo Nosso Senhor Tem algum aniversário Antes por aqui hoje? Nós lembramos Aos agentes da Pastoral Budismo O encontro que teremos no próximo domingo É o primeiro encontro Com a presença Da coordenação de Orcesana Coordenação de Orcesana Da Pastoral Budismo Que é encontrar aqui Os missionários Da Pastoral Budismo Tanto da sede Como das comunidades O encontro será De oito Às onze e meia Então quem é da Pastoral Budismo Nós pedimos Encarecidamente Que não faltem Neste encontro Ele É esclarecedor É animador E tem o objetivo De nos encaminhar também Para Realizarmos Uma semana missionária Do Bismo Deve ser realizada Na paróquia Uma semana missionária Que abre Num sábado Ou num domingo E encerra num sábado Ou num domingo De acordo Com o dia que começar Começa no sábado Se conclui no sábado Se começa no domingo Se conclui no domingo É uma semana toda E a gente tem O propósito De este ano Ainda Realizarmos Esta semana missionária Muitas paróquias Faz uma vez no ano E isso Nós não fizemos ainda Então A presença Da coordenação de Orcesana Com todos os missionários Será um impulso Para que nós possamos Pensar em realizar Esta semana missionária Que é necessário E no dia 29 29, né Bruno A reunião De formação Da PASCOM Para os coordenadores Da pastoral Dos movimentos Como também Representantes das comunidades Que vem Fazer esta formação E integrar A pastoral da comunicação Lá na sua comunidade Como membro da pastoral Então é dia 29 Então é dia 29 Na parte da manhã Os coordenadores Como pede O documento Da pastoral da comunicação É os coordenadores Pastoral de movimentos E representantes Das comunidades Que integram Também esta pastoral Acho que é só isso, né Nós agradecemos A presença de todos E a participação Desejamos a todos Feliz semana O Senhor esteja convosco Por intercessão De São Francisco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E o Espírito Santo Amém Filha em paz E o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Pelas estradas da vida Nunca sozinhos Estás Contigo Pelo caminho Santa Maria Pai Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem